A Esponte, localizada no primeiro Parque Tecnológico de Pato Branco, tem hoje mais de 200 colaboradores. A história da empresa está intimamente ligada ao ensino, à formação dos empreendedores. Trabalho de conclusão de curso de dois acadêmicos do curso de análise de sistemas, da antiga Cefete, que ganhou o mercado nacional e hoje atua como líder no ranking em todo o Brasil. Foi importante aquele momento da incubadora para eles lá no início? Muito importante, né? Foi oferecer oportunidade para a empresa poder iniciar e chegar até aqui, atuando com hoje mais de 200 colaboradores na cidade de Pato Branco. 21 anos depois da fundação, a Esponte é líder de mercado no Brasil no setor de programas de gestão de instituições de ensino. Conta com um sistema que se adapta ao que a instituição precisa. A empresa tem flexibilidade para se ajustar às necessidades dos clientes. Nós atuamos no cenário nacional com software de gestão para instituições de ensino, de educação básica, cursos livres, técnicos e idiomas também. Temos um segundo produto que é focado na área de clínicas médicas, também que atende a nível nacional. A Esponte também se destaca em programas para gestão de empresas do setor educacional que trabalham com franquias, a exemplo das escolas de línguas. A Esponte atua no cenário nacional, trazendo solução para franqueadoras e suas unidades franqueadas. Então hoje são mais de 30 marcas que têm o Esponte como padrão dentro de todas as unidades, trabalhando de forma única e exclusiva com o software da Esponte. Por acreditar no potencial da Invento como produtora, disseminadora e propulsora de tecnologia, a Esponte está presente na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. Nós, por sermos daqui, fazemos questão de estar participando, apoiando, trazendo também inovação, enfim, trazer fortalecimento da marca na região e também fazer com que os funcionários estejam participando e mostrando um pouquinho do que a gente faz para o pessoal de casa mesmo. Essa é uma empresa de Pato Branco com alcance nacional, num evento que desperta o município para o Brasil também. Exatamente, a gente fica muito feliz de poder estar aí trazendo, mostrando nossos produtos.